Ô, Bonitão, foi capricho no passe, Bonitão, foi capricho no passe. Olha que chegada importante da defesa, foi na hora, gá. Esperto. O Bayern de Munique abre o placar. Saiu o primeiro zero do placar. Aí a defesa ganha, aí ganha. Esse cara é grosso mesmo, ele não solta a bola de jeito nenhum. Foi, 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 foi ele. Agora avançou. Tá arrumada a defesa lá atrás, tudo em ordem. Fez o passe por entre os zagueiros. Não vai perder essa chance, não. É, foi dele. Tá fácil demais. Com três gols de vantagem, o jogo está desse. Chegada da defesa. Aí o milho. Maravilha de jogada. É, foi dele. A vaca já foi pro brejo. Tá sumindo até o chifre. Ele tava na hora certinha pra cortar o passe. Se deixar, pode pegar essa bola. O que que eu vou dizer lá em casa? Que bela ensacada, hein? Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Quem vai mandar essa lá pro meio do pagode? E vai, balançou o capim no fundo do gol. Que goleão! Não tá com pena deles, não. Vai ser uma sacola. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting, mais conhecido como Camelos ao Vento, sobre esse gol. O que que você achou? Para a segunda etapa. Ribéry. Olha que bela jogada. Ele vai tentar entrar dentro da... É... Foi dele! Quantas pás de terra eles vão jogar em cima do caixão, hein? Errar o passe na intermediária. Ribéry. Estão deixando ele. Vai indo, hein? É... Foi dele! Pomba. O jogo tá definido e eles não perdoam, não. Estão ensacando mesmo. Mandzukic. Espeta, bonitão. Espeta! Balançou o capim no fundo do gol. Que goleada! Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Cobraram ali na entradinha. Bem na entrada. Olha como a bola chegou redondinha. É... Foi dele! Tá fácil demais! Pomba. O jogo tá definido e eles não perdoam, não. Tão ensacando mesmo. Tomou na hora certa. Tomou na hora certa, porque se você não rouba essa bola aí, vai fazer... É... 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 Foi dele! A vaca já foi pro Brasil. Tá sumindo até o fim. Boa cobertura ali do Mandzukic. Alguém tem que aparecer pra ajudar o menino. O que que eu vou dizer lá em casa? Que be...